Rafael Aiello e esse é... Fala galera, eu sou o Rafael Aiello Fala galera, eu sou o Rafael Aiello e esse é mais um vídeo do Gordo Original Hoje eu trouxe pra vocês Fala galera, eu sou o Rafael Aiello e esse é mais um vídeo do Gordo Original Hoje nós do Gordo Original iremos provar todos os novos cookies que estão lançando no mercado Dá uma olhada aqui ó É... O cookie Laca da Lacta que foi lançado esses dias É... O cookie ao leite da Lacta também que foi lançado esses dias É... O cookie Shot que foi lançado esses dias É... O cookie Passatempo que já faz uns... Algumas semanas também que foi lançado, acredito até que mais que um mês É... O cookie da Nestlé, tá? Que tá de ponta cabeça, mas dá pra ver aí né É... O cookie Todd que é o que faz um pouco mais de tempo que foi lançado Mas eu ainda não provei e vou falar pra vocês aí hoje o que que eu acho deles Vamos conferir? Bora lá Bom galera, eu vou provar os cookies de duas maneiras Uma é ele puro, só o biscoito E a segunda é ele com leite Eu sei, cada pessoa tem sua forma de comer cookie do jeito que preferem Comer cookie Ficou meio estranho isso É... Cada pessoa tem uma maneira diferente de degustar cookies Então... É... Eu resolvi fazer de duas formas Pra talvez atender a maioria dos casos Eu mesmo gosto de comer o cookie O Ministério da Saúde adverte Se você não tem maturidade o suficiente para gravar um vídeo Não grave Eu mesmo gosto de degustar cookies esquentando-os no micro-ondas ou no forno antes Que eu acho que fica sensacional Ele fica um pouco quentinho O chocolate derrete um pouquinho Fica bem macio E aí você come... É... O sabor... É... Aquele salgadinho também que tem no cookie Meu... Fica fantástico É isso aí Mas hoje eu irei provar in natura mesmo Do jeito que vem das prateleiras do supermercado A única diferença é Um eu vou provar puro e outro eu vou provar com leite Tá? Bom Vou começar pelo da passatempo Eu tô muito ansioso pra ver o que é esse cookie Será que eles fizeram com aquela massa do biscoito passatempo mesmo? Meu, é muito bom Muito bom Vamos lá Ó O passatempo nos indica o seguinte Uma dica passatempo Aproveite cada momento Consuma passatempo com leite Para tornar a alimentação ainda mais saborosa e divertida Como é que eu vou tornar uma alimentação divertida com leite? Bom, galera Primeiro eu vou consumir ele sem leite, tá? Olha, bonito o cookie, ó Dá uma olhada Legal, né? Gente, sabe aquele sabor Da bolacha passatempo Só da casca da bolacha? Então Eles deram um jeito de misturar O sabor da casca da bolacha com uma massa de cookie Então ficou um cookie daquela bolacha passatempo mesmo E as gotas de chocolate Também tem um toque do recheio da bolacha deles Eu não vou dizer que é exatamente a mesma coisa Porque Passatempo tem um gosto muito específico E aqui Ele tá com um gosto específico Mas eu diria que é 50% Cara, 50% cookie e 50% passatempo Bastante chocolate Bastante gosto Bastante chocolate Cheiro, meu Cheiro de passatempo total E agora Vamos provar Com o leite, tá? Tem que deixar um tempinho, né? Porque senão Gostoso Comer cookie com leite Não é um costume nosso, brasileiro É mais americano Tanto é Que eles tem sorvetes de cookies com leite É bem legal É um sabor muito bom, por senão Chama cookie a fé Bom Minha opinião sobre o passatempo Vem bastante chocolate A massa Ter o gosto daquela bolacha Passatempo é ótimo Eu, quando novo Comprava muito a passatempo Só a casca Só 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 o biscoito Sem recheio Passatempo sem recheio Comprava muito Adorava aquilo Deixava derreter na boca Então Legal Ponto positivo pra eles Então nós temos o fator Tem bastante chocolate A massa é sabor de passatempo Com leite eu não gostei tanto Porque ficou Parece que intensificou o sabor do doce Não curti Ela pura Eu comeria mais assim Ou tomando leite separado Molhando no leite Não gostei Agora com o leite separado Fica gostoso Eu gosto do cookie Quando ele é um pouquinho salgadinho Porque ele tem doce e salgado Esse aqui Não tem nada É doce Se você gosta muito de doce É o seu cookie Você vai curtir Eu vou dar uma nota 7,5 pra eles 7,5 por causa da Que tem uma quantidade legal de chocolate A originalidade Eles mantiveram o produto deles E recriaram De uma maneira gostosa Bacana Sem estragar o produto deles Que é a passatempo É claro O 10 é sempre a perfeição Lembre-se disso O 9 é quase a perfeição O 8 é um cookie Excelente O 7,5 tá quase excelente É muito bom Bora pro próximo Um cookie da Nestlé Vamos ver se tem alguma indicação aqui Tem uma dica aqui da Nestlé Que é a seguinte Lembre-se sempre Que moderação e equilíbrio São essenciais Para uma vida saudável É Nestlé Eu sei Você tá querendo dizer sutilmente Não exagere em comer o cookie Depois você vai ficar obeso Tarde demais Os da Nestlé são bonitinhos Eles vêm uns pacotinhos Legal Essa preocupação é legal Ele é o mesmo preço dos outros O cheiro é gostoso Pra quem não faz ideia Do que é esse cookie da Nestlé A Nestlé tem um chocolate Que é o clássico deles Que é um chocolate ao leite Clássico Ele é um pouco menos doce Que os demais Ele é um pouco mais Você sente um pouco mais cacau nele Quando você prova Então esse cookie é Basicamente desse 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 chocolate aí Do clássico O cheiro é muito bom A minha agrada mais O cheiro desse Do que o da Passatempo Mas Ó Eu não tô vendo O chocolate aparente aqui Vocês viram algum chocolate? Eu não vi Bom, vamos lá Vocês sentem aquele amarguinho Mas gente Quase não tem chocolate Quase não tem chocolate E o chocolate que tem Ele meio que Como pode explicar? Ele misturou com a massa Parece que ele derreteu E misturou com a massa Então tá tudo bolacha Não tem pedaços de chocolate Não tem pedaços de chocolate Sabe? Provar com o leite Deixei um pouco Vamos ver Era o que eu imaginava Com o leite Ele ficou o mais gostoso Ele puro assim Ele tem um sabor Um pouco amargo E eu próprio Não acho tão atrativo Um cookie Quando ele é com massa De chocolate E chocolate Não A não ser que seja Massa de chocolate E tenha chocolate branco Aí pra mim faz todo sentido Agora Massa de chocolate Com gotas de chocolate Pra quem gosta de chocolate É bom Vou dar uma nota Pra esse aqui Apesar de Como o leite Ele ter ficado melhor Que o passatempo Eu não posso falar Que ele é melhor Que o passatempo De jeito nenhum Eu acho que 6,5 Pra esse Tá de bom tamanho É um cookie que Puro Eu não curti tanto Mas com o leite Ele fica gostoso 6,5 tá bom Não é um produto ruim Não é um produto ruim Produtos ruins Sempre abaixo dos 5 Lembrem-se hein galera Todd A Todd É muito difícil Falar deles Porque todos os biscoitos Deles São bons Eu lembro Um tempo atrás Que esse biscoito Só existia no Chile No Paraguai Argentina Não sei Mas no Chile No Paraguai Tinha E eu ficava muito bravo Porque não tinha no Brasil E eu me perguntava Pô Mas como que produto Todd Não tem no Brasil O brasileiro consome Produto Todd Pra caramba Bom Eles chegaram aqui Pra alegria de todos O cookie deles Aquele que é da embalagem azul Que é o mais popular O primeiro que entrou aqui no Brasil É maravilhoso É delicioso Ele tem aquilo que eu falei Do gostinho salgado As gotas de chocolate Separadas certinho A massa Tudo maravilhoso Tudo maravilhoso Bom Esse aqui é da Todd Ele é o malhado Tá com gotas pretas e brancas Ó Tá vendo Ele entra naquilo que eu falei De ter massa de chocolate Mais gotas de chocolate branco E vamos provar E vamos provar Bora Aquele cookie Todd Aquele cookie Todd azul Que é o cookie básico deles É melhor que esse Ele tem aquele sabor salgadinho Que eu falo que é uma delícia Mas o fato de ter o chocolate Não combinou tanto O cheiro é bem equilibrado Mas essa parte do chocolate Não combinou tanto Viu Bom Talvez agora com o leite Ele fique ótimo Vamos ver Ficou mais gostoso Ficou mais gostoso Melhor também Do que ele em natura Sem misturar com nada Eu vou dar uma nota 7 Por quê? Pelo simples fato de Tanto ele quanto o Nestlé Não foram tão bons assim De primeira Sem molhar no leite Os dois ficaram bons Quando molharam no leite Mas o Todd tem uma diferença Do Nestlé O Todd Ele vem com os pedaços De chocolate As gotas O Nestlé Tá tudo misturado ali Parece A impressão que dá é essa Então o Todd Vai levar 7 Então nós temos Passatempo com 7.5 Nestlé com 6.5 E o Todd com 7 E aí? Bora pros da Lacta? Tá todo mundo Ansioso? Galera A Lacta acabou de chegar Com esses cookies novos No mercado Faz mais ou menos Uma semana Que eles lançaram E eu fiquei muito ansioso Pra poder comprar E gravar esse vídeo Pra vocês Eu tô esperando muito Desses cookies Cara Porque é um cookie De laca Cara Laca A gente pode falar Qualquer coisa Do chocolate do Brasil Mas falar que o laca É um chocolate ruim Pelo amor de Deus Vou começar Com o Lacta Simples Aquele que não tem sabor nenhum Tá? Só cookie normal Cheirinho gostoso Cara Lembra um pouco Panetone o cheiro Mas bem pouco Não muito Ó Legal Ó Tá um pouco definido E um pouco misturado Aí Como se tivesse derretido Ai olha que legal Tá meio derretido Ó Que foda Tá meio derretido Isso é bom Caras Eu curti Eu curti O simplão Você vê como é que é Ele tem levemente O gosto do salgado Não tem Ele tem menos que o toddy O gosto do salgado Mas o chocolate dele Tá legal Esse aqui é o melhor Até agora Vamos provar com leite Pra ver Cara O gosto Depois que eu molhei no leite Ele ficou meio aparente Um gosto de manteiga Assim Com o que é feito com manteiga E Não ficou tão bom Quanto eu esperava Mas não ficou ruim Mas De longe Se for pra gente falar Do sabor De papum Tirou do pacote Comeu É o melhor até então Porém Ele tem menos chocolate Que o passatempo É Eu vou dar a mesma nota Que o passatempo Ele tem menos chocolate Que o passatempo Mas foi o melhor Que eu aproveitei Tirando no pacote Vai ficar aí Com um 7.5 também Que é o shot Bora Bora pro shot galera Aquele chocolate da lata Que tem amendoim Que na infância A gente não curtia tanto não Eu vinha na caixa A gente Tava cagando pra ele A verdade é essa Mas hoje parece que as pessoas Consomem bastante Adulto Sempre consumiu bastante Crunch Shot A galera sempre consumiu Hum O cheirinho de amendoim Desse é delicioso Cara Ó Hum Cheira aí Cheira aí Um bom sabor Um bom sabor De primeira O melhor até agora E o amendoim Que tem nele Dá um sabor salgadinho Pro cookie Mais do que A massa Então Muito legal Ficou muito bom Bora provar com o leite Pra ver Bom 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 Shot Você não é disparado O melhor Mas você é o melhor deles Não precisa nem falar muito Menos chocolate Que o passatempo Lembrando O passatempo de todos Sou o que mais teve chocolate Do que eu provei Ele e o Todd Todd também tem bastante chocolate Tá fantástico Cara Muito bom Muito bom Parabéns Lapa Adorei Mota 8 E agora galera Vamos para o tão esperado Ooooo Cookie de laca Mano Isso aqui deve ser muito bom Eu amo laca Laca pra mim é muito bom Eu já tô enjoado Do chocolate do Brasil Mais laca Sempre que você me der Vou querer comer É o cheiro Ó Vamos olhar Será que tá derretendo também? Não O laca já não tá derretendo Só que o chocolate Engraçado As gotas de chocolate Lacta Tão derretendo De chocolate ao leite Mas o chocolate branco Não O que me é estranho Porque chocolate branco É pura manteiga Bom Vamos lá Chegou a grande hora Galera É assim Não é ruim E é bem doce Pra quem gosta de cookie doce Vai fundo Quando eu falo de doce Não é que eu não gosto de doce É que esse cookie Ficou muito doce Pro meu paladar Por exemplo Um chocolate que eu não como Porque eu acho muito doce É o shot branco E eu acho muito doce Mesmo tendo amendoim lá Então já não me agrada tanto Compensação O laca Ele é doce também Mas ele é Um sabor doce Assim suave Você entendeu? Depende muito de como você come Também O laca Eu sou daqueles que colocam Quadradinho de laca na boca E deixa derreter Sem mais bilongas Vamos provar com leite Pra ver Estranho Foi um dos que eu menos gostei Eu não sei o que dizer Galera Decepcionou um pouco Com leite ficou um pouquinho melhor Mas Nossa De todos Vou dar pior nota Esse aí Vai levar os seis Pra casa Infelizmente Ficou bom Não ficou ruim Mas Nossa De todos da Lacta O pior Na minha opinião E vocês? O que vocês acharam? Vocês gostaram desse vídeo? Pô Dá um curtir aí Pra eu saber que vocês Curtiram o conteúdo E eu poder criar mais vídeos Desse tipo Tá certo? E você que provar Aí Os cookies Põe um parecer aí embaixo Pra gente Fala pra nós Qual o cookie Que vocês mais gostam Qual o cookie Que eu deveria provar Pra poder fazer uma review Pra vocês Então é isso aí galera Curta, compartilha Se inscreve no nosso canal Não se esqueça aí De deixar seu like Porque isso é muito importante Pra nós Tá certo? Um abraço galera Eu vou ficando por aqui Até mais Tchau Tchau Tchau